Olha, terminada a sessão onde o Didão e o Reginaldo foram impulsados na nova mesa diretora para o BN 2019-2020. Estou aqui com o prefeito Bruno Figueiredo falando dessa nova mesa diretora e o que espera a prefeitura, você como prefeito e gestor maior do município. Olha, eu espero que a gente continue nessa harmonia entre os poderes, né? Lembrando sempre da independência de cada um deles. Eu sempre tenho trabalhado com essa independência, inclusive na própria eleição de presidente, o prefeito Bruno não interviu, né? Uma coisa inédita do nosso município, exatamente para dar essa liberdade. Coisa que não acontece em outros municípios ou até mesmo no âmbito federal, né? Essa interferência do poder e acredito que com isso a gente vai mudando a política aos poucos. Notadamente o trabalho que está sendo realizado, um trabalho de excelência que está sendo feito pela gestão. Mas é importante também ressaltar o trabalho do Legislativo. Com certeza os vereadores têm trabalhado, alguns vereadores têm trabalhado bastante, né? Têm se dedicado ao trabalho. E aí o Executivo tem feito o que pode, né? Na medida do que pode, mesmo com todas as dificuldades. Mas acredito que a gente ainda possa fazer muito mais, viu, Chico? Eu acho que com o decorrer do tempo as coisas vão se encaixando, vão melhorando. E tudo isso passa a ser prática e as coisas começam a funcionar melhor. Está tomando um rumo assim, está tomando um formato? O município que, na verdade, você pegou em entrevistas anteriores, eu dizia assim, o município está parecido com o que você quer, você falava que não. E agora, Bruno? Não, ainda está muito longe do que eu pretendo para o município. Eu disse para o Alex, até em entrevista um dia desse na rádio, que está em 10%. A gente ainda precisa melhorar muito, mas acredito que o caminho está sendo bem trilhado, né? Para 2019, para encerrar, o que podemos esperar do prefeito Bruno Figueiredo? Muita dedicação, muito comprometimento, muito respeito ao dinheiro público e muita transparência. São esses três pilares, né, para que a gente possa desenvolver mais e mais e esperar muitas obras, né, Chico? Acho que nós vamos começar o ano com muitas obras em andamento e muitas ordens de serviço. Do jeito que a gente terminou com inaugurações, esse ano nós vamos começar com muitas obras em andamento e com muitas ordens de serviço. O hospital é prioridade sempre, né? É, com certeza o hospital é prioridade nas obras, mas não deixando de lembrar também, não só da parte humana do hospital, para tratar melhor os pacientes, mas também na parte das outras infraestruturas, como asfalto, calçamento, né, e outras coisas que a gente possa evoluir. Aproveitando a oportunidade de conversar com o novo presidente em Poçado, há poucos instantes, meu amigo Didão. Didão, Didão, e aí, o que podemos esperar de dar uma frente da Câmara para 2019, 2020, enfim, boa noite. Boa noite, Chico Neto, boa noite a todos do Grupo Guarani. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todo o Grupo Guarani que esteve presente aqui e solicitou as dependências da Câmara Municipal para fazer a transmissão ao vivo, via rádio, via TV. Então, eu quero agradecer a todos vocês pela parceria, pela amizade e pela disponibilidade dessa amizade, para que pudéssemos estar junto conosco aqui, levando ao povo de Pacajus o que estava sendo feito. Agradecer a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas, a toda a nossa família, familiares, amigos e amigas, a todos os colegas vereadores que nos deram a honra também de suas presenças aqui. E, Chico Neto, o que nós podemos esperar é muito trabalho, garra, determinação, mas, acima de tudo, ações voltadas ao crescimento do Legislativo, que nós possamos realmente conduzir a Câmara Municipal de Pacajus cada vez mais para mais perto da população, trazer a população para mais perto da Câmara Municipal, estabelecermos metas e objetivos para que essa comunicação legislativa, população, executivo, possa cada vez mais estar afiada e a parceria cada vez mais fortificada. Nós precisamos também pensarmos na estrutura física da Câmara Municipal de Pacajus e buscar parceria para que nós possamos realmente fazer uma reforma nessa casa, assim como ela merece. São metas, sabemos as dificuldades que tem, porque para se mexer na estrutura, nós precisamos do apoio do Executivo, nós precisamos da parceria legislativa e executiva para que nós possamos executar essas metas, mas o prefeito Bruno é um parceiro, é um amigo e nós vamos juntos construir e mudar a cara desse Legislativo, trazendo a modernidade, trazendo o desenvolvimento e, principalmente, o acesso cada vez mais à população a essa casa. A gente pergunta a questão da acessibilidade nessa casa. Eu acho que é público e notório, uma vez que nós temos aí, no caso, o Jairzinho, que é vereador, e por muitas vezes há uma dificuldade para ele chegar na parte superior dessa casa. Podemos considerar uma prioridade no seu governo? Com certeza é uma prioridade, é uma missão nossa. Nós colocamos o vereador Jair como exemplo, mas a acessibilidade nos prédios públicos, ele tem que ter para o cidadão, para todo cidadão que precisa e necessita. Então, a Câmara de Pacajus precisa urgentemente se adequar a essa realidade, se adequar a esse pedido dessa classe, que tanto nos honras, e hoje nós temos o vereador Jair aqui representando muito bem essa classe, e ele é o segundo vice-presidente da casa. Então, nós iremos sim trabalhar em prol da construção, da acessibilidade para a Câmara Municipal de Pacajus, o quanto antes, para que a gente possa realmente concluir uma das metas a qual nós temos durante esses dois anos. E o primeiro contato com o presidente, como é que foi? Deu para tirar de letra ou vai se adequando com o tempo? Nós vamos se adequando com o tempo, Chico Neto. Agora, meio que nós passamos do discurso realmente mais direto, e nós passamos a administrar, a conduzir os trabalhos da casa. Então, meio que a formalidade está muito voltada às nossas mãos da condução de todo o processo. Mas, com a ajuda de Deus, dos amigos, dos colegas vereadores, nós temos vários vereadores experientes aqui nessa casa, e eu tenho certeza que nós iremos se sair bem e vamos conduzir esses próximos dois anos do Legislativo com paz, muita harmonia e muita execução de trabalho. Obrigado, Chico Neto. Que Deus abençoe a nossa nação brasileira com o nosso novo presidente. Que Deus abençoe a nossa querida cidade de Pacajus. Vou conversar com mais um vereador, o vice-presidente da casa, empolçado há poucos instantes, meu amigo Reginaldo Firmino Bento, na verdade, relatando esse momento tão importante para o município, Reginaldo. Boa noite. Boa noite, Chico Neto. Boa noite a todos os telespectadores e ouvintes do Guarani. Aquilo que vocês até transmitiram aqui ao vivo, a gente já agradece essa oportunidade de vocês mostrar, quem não veio, né? Esse coroamento desse trabalho que se iniciou lá atrás e hoje, a gente tem uma posse hoje do Presidente de Dão. E hoje nós estamos aqui com um desafio, que é dar uma dinâmica de relação do Legislativo com a população, melhorar a questão de uma infraestrutura com relação à acessibilidade, ver também algumas coisas do regimento interno e da lei orgânica que a gente tem que revisar. Então, é esse desafio que a gente inicia esse trabalho. Mas, com muita tranquilidade, porque o Presidente de Dão é muito sensato, é muito tranquilo, busca o diálogo nas ações. Então, nós acreditamos que a partir de amanhã, logo cedo, nós já estaremos aqui, dando a dinâmica da nova mesa diretora, dando uma cara de acolhida para que o povo de Ipacajus entenda que o nosso objetivo é abrir as portas dessa Câmara e dar toda a condição para esse Parlamento estar lado a lado com o povo de Ipacajus. Para o que muda, Reginaldo, assim, você era o primeiro secretário, hoje como Vice-Presidente, o que muda? Ah, o Vice-Presidente, ele estapa a Câmara, né, a figura de necessidade de substituição, né, em algum momento da sessão, no dia a dia, o Presidente. O primeiro secretário está sempre mais, porque tem responsabilidade com as atas, tem a responsabilidade de acolher as pautas, os projetos. E aí, hoje, a vereadora Elânia, a partir de hoje, inicia essa missão e nós vamos estar na questão de ajudar, de uma certa forma, de orientar, de estar sendo uma figura, não decorativa, mas uma figura que sempre foi convocada e chamada ao Presidente, que está ao lado dele, ajudando a ele administrar o Parlamento nesses dois anos. Obrigado, Reginaldo. Nada, Chico Neto, é uma satisfação que a gente, cada dia a gente já agradece vocês, porque hoje vocês têm sido a nossa voz e a nossa vez. A Câmara Municipal, o Grupo Guarani, tem nos dado a oportunidade, todas as horas, de divulgar o nosso trabalho, então a gente já agradece a vocês. E dizer que, se Deus quiser, esses próximos anos, esses dois anos, a gente construa um laço até maior de comunicação com o Grupo Guarani. Valeu, está aí a participação do vereador e vice-presidente desta casa, Reginaldo Firmino Bento, o Reginaldo do PT foi bastante conhecido, mas assim, nesse primeiro dia do ano de 2019, a equipe da TV Web Guarani cobrindo esse momento marcante para o município de Pacajus, e foi após a sessão de posse para a nova mesa diretora, para o BN 2019-2020. Com imagens de Adinei Oliveira, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.